Salve, salve galera! Sejam todos bem-vindos ao canal Edilio Andrade. A gente abre o vídeo com essa tela. Já já a gente fala mais dela. Mas falando do canal Edilio Andrade, esse é o canal, essa é a cara do canal. E aqui você encontra muito material para pegar a estrada, que vale auxiliar a pegar a estrada. Então se você está planejando viajar por esses dias aí, descer para o Nordeste, para o Sertão, para o Litoral, para qualquer lugar do Nordeste, não saia de casa sem antes trocar uma ideia comigo. Lembrando que você me acha nesse e-mail aqui. Aliás, é super cabelo aqui. Você me acha nesse e-mail aqui. Edilio.andrade.gmail.com ou no Instagram, arroba Edilio.andrade. Tudo bem? Já já a gente fala mais dessa tabela, mas vamos continuar falando do canal. Aqui dentro você vai encontrar materiais diversos. Aliás, vamos olhar a lista de... Isso aqui é alguns vídeos de rotas que eu já fiz, coisa recente, coisa mais para trás. Mas assim, te recomendo dar uma olhada no conteúdo lá do canal, se você vai pegar a estrada. Então aqui a gente tem rota partindo do Centro-Oeste para João Pessoa, Salvador, Fortaleza, Maceió, Recife, até para Caldas Novas. Aliás, eu rodo para um bocado de lugar. Então você vai encontrar rota para qualquer região do Nordeste, a gente tem o material. Lembrando que, olha só, se você vai para qualquer capital dessa aqui... Aliás, dessa aqui, a partir desse ponto, que é Morro do Chapéu, nós vamos falar um pouco mais à frente. Mas se você for para qualquer capital do Nordeste, eu tenho o seu material pronto. Inclusive, deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui. Olha aqui, ó. Nesse instante, as rotas que eu já tenho atualizadas são para essas capitais. Aracaju, João Pessoa, Maceió, Natal, Recife, Salvador. Esse aqui foi um colega que pediu agora recente de Jatair, Goiás, para João Pessoa, passando por Barra Petrolina. Já está pronta, já entreguei para o colega. E aí, como é que eu entrego? Eu entrego por aqui, pessoal. Olha só a quantidade de e-mails que eu recebo aqui, ó. Vamos ver se carrega aqui, ó. Olha só. Danilo, ele vai para... Vamos ver para onde que ele vai. Ah, ele está indeciso ainda. Se vai para Itacaré, para João Pessoa ou para Fortaleza. Mas eu vou atender. Nós vamos conversando e eu vou atender. Tem que ir a Luciana... Zezinho. Zezinho vai para Pombal. Aí, Almeida, um abraço para você, meu amigo. Conterrâneo seu aqui, ó. Maurício, Maceió, Quênia, João Pessoa, Ricardo, João Pessoa. E olha aí, Walter, Ereudes, Liciane, Serasa não, né? Sara, Clauberdan, Elizabeth. Tem um monte de gente que me pede material e eu vou atendendo. Então, se você vai viajar e precisa de rota, entre em contato comigo pelo e-mail lá, edilho.andrade, arroba, gmail.com, que eu te ajudo com isso. Voltando aqui ao conteúdo do canal, pessoal. Se você... Se esse conteúdo for útil para você, ajuda a gente aí a... Se inscreva no canal, compartilhe o material que a gente gera por aqui. Porque, olha só isso aqui. De todas as visualizações que eu tenho no canal, pessoal, 72% é de não inscritos. Então, assim, se esse conteúdo for útil, se inscreve. É custo zero para você se inscrever. É só se inscreve, compartilhe o material, deixe o joinha. O esquema do joinha, muita gente não sabe para que funciona. E, às vezes, não clica no joinha por não, por desconhecer. O joinha, pessoal, quando você clica nele, você está só dizendo que aquela mãozinha é o ok. Você está só dizendo para o YouTube o seguinte. YouTube, esse conteúdo foi útil. Você pode continuar recomendando ele para pessoas que têm o mesmo interesse que eu. No caso aqui, viajar, né? Então, assim, é custo zero para você. Já para a gente, ajuda demais. Tudo bem? Então, pessoal, esse é o vídeo que nós vamos dar continuidade a ele. Ele já está postado, está aqui no canal. Vou deixar ele na descrição do vídeo aqui embaixo, no link. É a parte 1 para qualquer capital dessa aqui. Então, se você vai para Natal, a parte 1 é esse vídeo. Maceió, Recife, Aracaju, Salvador, João Pessoa. É esse vídeo. Lembrando que as rotas para Maceió, Salvador e João Pessoa já estão publicadas aqui no canal. Já estão aqui no canal. Hoje nós vamos tratar da rota Brasília-Recife, parte 2. Porque a parte 1 é essa aqui, que é até Morro do Chapéu. Essa é a parte 1 para qualquer roteiro que você for fazer para o litoral. Essa é a parte 1. Digo, ela é a parte 1 porque de lá para frente, de Morro do Chapéu para frente, só muda se você for para João Pessoa ou Natal. Ou Recife, se você for para Aracaju, Maceió, Salvador e litoral ali como Guarajuba, Praia do Forte, essa região de cá, toda é o padrão. É até aqui. Então, vamos desenrolando isso aqui. Então, se você vai pegar a estrada e está na dúvida, observe esse vídeo aqui, veja o vídeo. Tem muitos comentários aqui embaixo, já a galera pedindo orientação e tal. e a gente vai interagindo. Ah, pessoal, já peço desculpa pela qualidade do áudio. Vocês podem ver, eu não planejo nada. Eu abro, ligo o computador e vou para cima. Não tem aquela coisa de fazer roteiro. Então, não fica aquele vídeo esteticamente charmoso, não. Eu foco mais na qualidade das informações do que na aparência. Tudo bem? Então, pessoal, nós vamos tratar da rota Brasília-Recife. Essa rota aqui, Brasília-Recife. A rota padrão, pessoal, que eu sempre recomendo é essa. Chique-Chique, Morro do Chapéu, Jacobina, Capim Grosso, Petrolina, Cabrobó, Salgueiro, Serra Talhada e segue pela BR232. Essa semana, conversando comigo, ele está indo agora no começo de janeiro. Um abraço aí para o Gabriel. Ele vai fazer esse roteiro aqui. Ele vai para Recife também. Isso aqui ele vai fazer Brasília, Bom Jesus da Lapa, Brumado, Maracás, Contendas do Sincorá. Vai lá por dentro. Vai sair aqui, já vai sair lá perto de Milagres. Ele vem aqui por Maracás, Contendas do Sincorá, Maracás, Nova, Itaípe, Nova e Tarana. E vai sair aqui, na 116, pessoal, sai aqui entre um buzeiro e colado em Milagres. Vai sair aqui coladinho em Milagres, né? Aqui ele vai pegar 150 quilômetros até Feira de Santana. Esse trecho aqui, pessoal, ele é pesado. Ele é uma rodovia pesada, pesada mesmo. Não é o tipo de trecho para você pegar, para quem está de férias, não. É uma rota alternativa. Ele disse que vai fazer isso aqui para fugir do trecho lá da 232, lá de Arco Verde para frente, de Serra Talhada para frente. Mas nós vamos já comparar as situações aqui. Chegando em Feira, só cruzar a Feira aqui já é um sacrifício. Ele vai descer até Serrinha de Lá. Ele vai descer para Ibiritinga. E aí vai subir aqui por Nova Sorra. E aqui ele pega a 110. Caiu na 110, melhora um bocado. Mas eu não sei o estado da BR-110. Vai para Ribeira do Pombal. Depois Paulo Afonso. Olha o Jeremo Abo. Paulo Afonso. Paulo Afonso, ele toca retão aqui. Isso aqui são retas de perder de vista. Vai direto para Garanhuns. Garanhuns, ele continua pela 423. Vai sair lá em São Caetano, que é a BR-232. Coladinho em Caruaru. Ele vai fazer isso aí. Quilometragem, pessoal, 2140. Estou 2150 quilômetros arredondando aí. E a outra rota que eu sugiro é essa aqui, 2380. Vai 130 quilômetros a mais, né? Acho que é isso. 130 quilômetros a mais. Me corrijam se eu estiver errado aqui. Então, pessoal, é uma coisa que eu sempre falo. Há mais de um destino, há mais de um trajeto, há mais de uma rota, há mais de uma opção para o mesmo destino. Então, você vai fazer Brasília e Recife? Cara, deve ter umas seis opções. Mas aí das seis, você tem que avaliar. Eu busco o menor percurso, independente da qualidade da estrada, da minha exposição a riscos. Eu busco uma viagem mais confortável, não me incomodando em rodar um pouco mais, mas onde eu tenha mais segurança, um asfalto melhor, que isso se transforma em segurança. É uma viagem onde eu não exponha o meu carro, não exponho os meus, não deixo minha família preocupada. Porque tem uns trechos, pessoal, por exemplo, rodar na 242, dependendo da época, você vai pegar muito remendo. 242 é o trecho ali de Ceaba para Itaberaba, né? Então, dependendo do trecho, você vai pegar muito remendo, muito caminhão. E aí você que está dirigindo, você não tem medo. Mas o motorista, aliás, os passageiros ficam com medo das ultrapassagens em carretas, isso aí. Essa rota aqui, que é essa tabela aqui, Brasília-Recife. Vamos dando uma olhada aí. Qualquer coisa, dê um pause e olha o trajeto. 232, você pega ela lá em Salgueiro e vai até Recife. Essa rota, pessoal, o único trecho que tem um pouquinho de buraco é bem aqui, ó. Aqui, ó. Até isso eu destaco, facilito para vocês aí, olha. De Jacobina até Capim Grosso, que é um trecho aí de menos, em torno de 60 quilômetros ou menos. E como você vai dormir por aqui, em Barra, Chiqui, Chiqui e Vecê, o Morro do Chapéu, você vai dormir por aqui. Então, você vai passar nesse trecho durante o dia, de manhã. Então, vai estar tranquilo de desviar. Você não vai passar nele à noite, né? Então, considerando que esse é o primeiro trecho do vídeo. É o primeiro trecho da sua viagem. Então, seu primeiro dia de viagem, você vai fazer Brasília, Morro do Chapéu. O vídeo já está aí no canal para você ver. Agora, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos partir de Morro do Chapéu para a capital do nosso Pernambuco, Recife. Beleza? Vamos lá? Vamos desmontar isso aqui. E nós vamos aqui para... Vamos construir junto. Aqui a gente faz tudo ao vivo. A gente... Morro, né? A gente faz tudo ao vivo, pessoal. E aí, não tem corte. Vocês podem ver meus vídeos anatórios. Então, saem alguns atropelos de vez em quando. Mas é a naturalidade do processo. Então, de Morro do Chapéu, pessoal, a gente tira direto para Jacobina. Jacobina. De Jacobina, nós vamos tirar para Capim Grosso. É o trecho que eu acabei de falar aqui. Pode ser que vocês peguem alguns buraquinhos. Mas rodando na luz do dia não dá problema. Aí, olha só. De Capim Grosso, você vai pegar a 407, que é uma rodovia top. E vai passar em Senhor do Bonfim. Algumas pessoas já questionaram a dia de ir. Mas é melhor ir aqui por dentro de Pindobassu, Caen, Saúde, Pindobassu e tal. É uma alternativa, pessoal. Eu já rodei por aqui. Mas é muita curva, muito quebra-mola. A viagem não rende. Ainda mesmo que tenha buracos nesse trecho, você andando com calma, você vai ganhar mais tempo vindo para cá e pegando esse retão da 407, que não tem curva, não tem quebra-mola. É diretão. E você chegando até Capim Grosso, se você não abasteceu, eu recomendo que você abasteça aqui, pessoal. Será que eu vou achar? Ah, não sei se eu vou achar. É no posto Preço Bom, pessoal. Na saída de Capim Grosso. É na saída aqui, olha ele aqui. Achei. Pronto. Nesse posto aqui, olha. Na saída, sentido Senhor do Bom Fim. Então, fez o último balão. Toca o pau aí que você vai chegar aqui, nesse posto. E se você tiver conseguido a proeza de chegar até aqui para dormir, venha para essa pousada, olha. Verdes Mares. Pousada top, galera. Top. Eu já dormi aí, eu acho, duas vezes. Lá tem toda a estrutura de alimentação, quartos limpos, preço justo. E se não quiser comer lá, tem uma churrascaria aqui no posto, que é top também. Já comi aqui na volta. O combustível mais barato desse trecho, talvez daqui até o seu destino, seja nesse posto aqui. Todas as vezes que eu abasteci aqui, foi o abastecimento mais barato. Foi aqui. E lá no posto Lorena, lá em Bom Nome, entre Salgueiro e Serra Talhada. Beleza? Então, fica a dica. De Jacobina, vá para Capim Grosso. De Capim Grosso nós vamos dar uma tacada aqui direto para Petrolina. Aliás, eu vou colocar aqui o Petrolina mesmo. Petrolina. E aí vocês podem ver que o GPS já me mandou aqui diretão para Petrolina, cruzando Juazeiro. Eu gosto de Juazeiro e adoro Petrolina, né? Se você saiu cedo demais e não tomou café ainda, um bom lugar para tomar café é um posto que tem na entrada aqui, viu? É um posto BR. Onde é fácil, cara. Você vai aqui e no posto vai ter escrito assim Churrascaria Rei do Sertão. Rei do Cupim. Rei do Cupim. É um posto que tem por aqui. Galera, eu não... Assim... Essa tela aqui eu estou usando um notebook pequeno com microfone ruim. Aliás, o microfone já estragou, por isso que eu estou usando o microfone daqui. Tudo bem? O microfone não interfere no tamanho não, mas é porque esse notebook ele é capenga, ele é fraco, ele dá um certo trabalho. A tela é pequena. Eu acho que é esse aqui, ó. Vamos ver aqui, pessoal. Se é esse aqui. Eu acho que é esse posto aqui. Aí, ó. Rei do Cupim. É esse posto aqui mesmo, pessoal. Então, o posto Trevo. Posto Trevo. Trevo. Na entrada de Juazeiro, se você quiser tomar um café aqui, tem uma lanchonetezinha aqui com pão quente na chapa, um misto quente, fresquinho, é top demais, viu? Recomendo. Já tomei café algumas vezes aqui. Mas é isso. Outra dica. Dependendo da sua programação, não tome café em pousada. Levante mais cedo, pegue a estrada e tome café no abastecimento. Tudo bem? Então, chegamos aqui, ó. Cruzamos Juazeiro. Você vai gastar um pouquinho de tempo aqui, mas dependendo do horário é tranquilo de cruzar. Chegou em Petrolina, pessoal, você vai sair pra cá, ó. Você vai sair aqui, na 122. Então, chegou em Petrolina aqui, fica fácil de ver. Você tem três opções. Olha, você vai sair aqui pela orla. Já fiz. Você vai sair pelo centro, que é por aqui. Já fiz. Ou vai sair pelo... A última... Último caminho que eu fiz. Embora pareça ser mais longo, mas é mais desenrolado. É isso aqui. Você vai continuar atravessando a ponte. Não faz nada. Continua reto. Continua reto. Vai fazer o primeiro balão. E aí, vai tocando. Quando chegar mais na frente, você vai encontrar uma placa. Sertão Salgueiro. Aí, você pode entrar nela à direita. Entrou à direita, você vai pegar essa via aqui, que eu acho que ela é duplicada, essa avenida aqui, se eu não me engano. Ela é duplicada, ó. O Denit fez um complexo de viadutos aqui. Essa avenida vai te levar exatamente pra cá, ó. Pra esse balão. Então, todas as saídas de Petrolina trazem pra esse balão. Daqui pra frente é padrão. Lembrando que você vai encontrar obras nessa travessia aqui. Vai te consumir um pouco de tempo. Mas, é de boa. Beleza? Então, fica a dica aí, ó. Se você tiver em Senhor do Bonfim, em Capim Grosso, e colocar uma rota muito longa, colocar, por exemplo, Salgueiro, você vai ter problema, porque o GPS vai te mandar vir por aqui, ó. Por Curaçá. Quer ver? Campo Forno Curaçá, ó. Ele vai te mandar por aqui. Saindo lá no Trevo do Ibor. Por aqui, ó. Então, não recomendo. O recomendado é vir por aqui, pela 122, Lagoa Grande, Terra da Uva, inclusive, se programa pra comer o milho assado e comprar uma uva aqui, viu? Aqui é a capital da uva. Top demais. Beleza? Saindo de Petrolina, pessoal. Pra facilitar, nós vamos por aqui, Cabrobó. E eu recomendo que coloque Cabrobó, porque se você colocar Salgueiro direto, ele vai te mandar aqui por Oricurí, viu? E aí, aliás, vai te mandar por aqui, ó. E aí, esse não é o caminho, gente. Eu não recomendo ir por aqui. A recomendação é que você venha por Cabrobó. Antes de chegar em Cabrobó, você vai passar na transposição do Rio São Francisco. Isso não sei se vai dar pra ver aqui. Lembrando que esse vídeo aqui, pessoal, ele é quase CTRL-C, CTRL-V do vídeo que eu fiz pra ajudar uma pessoa. Porque a rota, ela é a mesma até custódia, viu? Até custódia é a mesma rota. Aqui, ó. Aqui você vai cruzar com a transposição em um lugar bonito, dependendo do horário, do fluxo. Compensa você parar e dar uma olhada. Se você tiver com um filho pequeno, adolescente, mostre isso aqui pra ele. Talvez ele já tenha estudado isso aqui. Eu esteja estudando a transposição. É interessante, né? E aí vamos tocando. Chegou em Cabrobó, pessoal? Lá tem estrutura boa pra abastecer. Agora o combustível seja caro, viu? Sempre abasteci no posto BR. Aliás, eu abasteci só duas vezes aqui no posto BR que tem na entrada da cidade. bem por aqui. Vamos ver se a gente acha aqui. Ah, eu acho que é esse aqui. Achar a entrada da cidade, a entrada principal, né? Essa cidade, ela é muito grande, pessoal. É uma cidade grande mesmo. É, não achei o posto, não. Não achei. Mas é um posto BR, né? A travessia da cidade fica aqui do lado, do lado direito, viu? Fica do lado direito. Eu acho que é esse aqui. É esse aqui. É esse aqui. Pronto, a entrada da cidade, o posto de entrada é esse aqui, ó. Então, esse posto BR aqui, ele é um posto bom. Tem estrutura boa. Se quiser comprar uma água e até completar o tanque, mas aqui é caro. Eu recomendo deixar pra abastecer lá em Bonona, a entrada de Cabrobó aqui, né? Beleza. Então, saindo de Cabrobó, você vai lançar a próxima cidade. Salgueiro, pessoal. Vamos pra Salgueiro, direto pra Salgueiro. Aqui é pertinho. Lembrando que você vai sair de Cabrobó, você vai rodar um pouquinho e vai chegar aqui, ó. No trevo do Ibó, pessoal. No trevo do Ibó, presta atenção na dica de Loure, ó. Aqui, muita gente erra. Muita gente erra. Se você descuidar, você vai passar aqui pra Belém de São Francisco. Aqui, ó, voltando, é Feira de Santana, Belém de São Francisco, que é faixa de Gaza. Pra cá é pesado. Cuidado. E aqui é Salgueiro. Tudo bem? Então, acessou a rotatória, primeira, segunda, você vai fazer a terceira entrada. Vamos ver como é que é a cara da terceira entrada. Nós estamos bem aqui. Não vai ter a plaquinha. Será que arrancaram a placa? Vou arrancar mais atrás ali. Vamos lá. Aqui tem uma PRF aqui no meio. Inclusive, muita pessoa fala que aqui é perigoso. De fato, inspira cuidado, mas aqui foi mais perigoso quando não tinha a PRF, que ela foi desativada por um tempo. Então, você vai pegar essa entrada aqui, pessoal. Salgueiro, Fortaleza. Se você fizer de volta, vai pra Cabrobó, Petrolina. Tudo bem? Então, vai acessar a terceira entrada sentido Salgueiro. Tudo bem? Então, vamos chegar aqui a Salgueiro. Vamos dar um pulo pra lá rapidão que o vídeo está ficando longo e eu ainda tenho umas colocações pra fazer pra vocês. Chegou em Salgueiro, pessoal? Ó, aí aqui fica a dica. Outra coisa em relação ao uso de GPS. Por isso que é importante ver o vídeo todo. Porque as ideias vão surgindo ao longo do processo. Como aqui não tem roteiro, tudo na tora, eu vou lembrando e vou falando. Eu sempre recomendo pro pessoal fazer o seguinte, olha, você lançou Salgueiro como seu destino, mas quando você avistar Salgueiro, 5, 6 km da cidade, você já lança o próximo ponto, vou lançar a Serra Talhada. É digo, mas por quê? Porque se você manter Salgueiro no seu GPS como destino e você não conhecer o trecho, olha o que vai acontecer. Você está vindo na 116, 316 aqui e ele vai te mandar pro centro da cidade. Você está indo pro centro da cidade? Não. Você quer ir pra Serra Talhada, você quer ir lá pra cidade à frente. Então, na hora que eu enxergar Salgueiro, se eu já alterar pro próximo destino, olha só o que vai acontecer. Olha só. Chegamos aqui a Salgueiro, né? Olha o que o GPS fez. Antes ele estava marcando aqui, né? Ele já... O que ele entendeu? Eu falei, opa, o Edilio não quer ir pro centro da cidade, ele só quer passar por Salgueiro. Então, eu vou arrumar o melhor caminho pra ele, vou te jogar por aqui. Aí ele te joga por aqui. Lembrando que aqui também é emblemático. Se você não se atentar, você passa direto. Passou direto, pessoal, você vai bater no Ceará, porque o Ceará tá aqui pertinho, né? Se dobrar à esquerda que é Teresina, Petrolina, se passar direto é Ceará, Paraíba mais à frente, e entrou à direita. Aí sim, nós vamos pra Serra Talhada. Tudo bem? Lembrando que um dos postos que eu recomendo, pessoal, abastecer também é esse aqui. Depois do posto que eu falei lá em Capim Grosso, preço bom, eu disse que o preço é de verdade bom, é barato. O outro posto mais barato nessa rota é esse aqui, ó. Posto Lorena. É um posto BR, viu? Pode abastecer. Já abasteci aqui umas três ou quatro vezes. Top. Muito bom. Tem um posto também da Rede Grau que fica aqui por perto. Uns três quilômetros desse posto. Eu acho que ele fica mais por aqui. Também é bom. Estrutura boa, geralmente eles brigam por preço. Tudo bem? Pessoal, Serra Talhada você vai gastar um tempinho pra cruzar a cidade, mas não tem erro. É retão, retão. Serra Talhada, a gente tá indo pra Recife, então eu vou dar um salto lá pra Arco Verde, tá bom? Pra gente encurtar o caminho, porque daí pra frente é a BR-232 até Recife, viu? Então você pegou a BR-232 bem aqui nessa curva que você fez, ó. 232. Essa rodovia vai te levar até o seu destino. Passou de Serra Talhada, pessoal? Próxima cidade com movimento é custódia. Se por acaso você precisa abastecer, além das muitas opções que tem dentro da cidade, você tem um posto grande aqui na saída, que é esse aqui, ó. É um posto padrão rosário, viu? Cadê, meu Deus? Acabou de... Aqui, ó. É um posto padrão rosário. Esse posto aqui, ó. Ao posto sertão. É o que tem... É o Mandacaru, a logo dele. É só que passou da cidade, você vai... Ele vai estar à sua esquerda. Quem está vindo de Recife para Salgueira, olha ele aqui, ó. Aqui tem banheiro limpo, restaurante, lanchonete, tem abastecimento. É top, viu? Top mesmo. Eu nunca abasteci aqui porque o meu completo lá é um bom nome, rodo pouco. Aqui é só de passagem mesmo. E meu destino está a 80, 100 quilômetros daqui. Então, não compensa abastecer. Aqui, tudo bem? Então, passou daqui, a gente vai direto. Você vai seguir pela 232, vai chegar a Cruzeiro do Nordeste, pessoal. É bem aqui, ó. Isso aqui antes chamava placas. Aqui que foi gravada algumas cenas do filme central do Brasil. Tudo bem? E aqui você entra para a Sertânia, pela BR-110. Não é o seu caso. Você vai passar direto pela 232, chegando até Arco Verde. Tudo bem? Daqui de Arco Verde para frente, pessoal, o trânsito começa a ficar um pouco complicado. Porque vocês vão ver que o intervalo entre uma cidade e outra vai diminuindo, ó. Então, vai diminuindo. Cada cidade dessa que tem é um perímetro urbano e vai ficando complicado passar. Por quê? O trânsito nas cidades maiores, ele começa a complicar na entrada. Na entrada já começa a embaçar. Aí tem os quebra-molas da travessia urbana. E aí tem o fluxo urbano. Então, vai ficando pesado, né? Mas de Arco Verde, eu vou tacar direto aqui para Recife, viu? Para a gente encurtar mais ainda. Beleza? Então, de Arco Verde, a gente deu um pulo direto para Recife, mas passando aí por Belo Jardim, Caruaruco, Gravatá. São cidades com uma movimentação considerável. Vitória de Santo Antão é uma cidade bem movimentada. Então, essas travessias aqui, vocês vão gastar tempo. Vão gastar tempo porque quanto mais você se aproxima dos grandes centros, do litoral, mais complicado fica o tráfego. Seja de carro pequeno, seja de caminhão. Tudo bem? Então, pessoal, essa é a rota. Construímos ela aí de ponta a ponta, de ponta a ponta, ok? E agora vamos dar uma olhada, pessoal, nessa tabela aqui, ó. Por que eu abri o vídeo falando dessa imagem aqui, ó? Desse vídeo aqui. Primeiro dia de viagem para o Nordeste. O primeiro dia é esse resumo aqui, ó. Brasiga até Morro do Chapéu. Rodou 1.200 quilômetros. De Morro do Chapéu, você vai para Natal, são mais 1.350. Para João Pessoa, 1.190. Para Recife, é mais uma tirada de 1.180. Maceió, 860. Aracaju, 590. E Salvador, 400. Então, dormindo aqui, você está no meio do caminho para algumas capitais. E praticamente há 70, 80% do caminho para algumas outras. como no caso Salvador e Aracaju. Falar nisso, o vídeo de Aracaju vai sair essa semana. Já tem vídeo no canal para Salvador, Maceió, Recife, estou fazendo hoje. E João Pessoa, Natal, vou fazer também essa semana. Natal e Aracaju. São os últimos dois que fica faltando. Tudo bem? Inclusive, podem deixar aí embaixo qual vídeo você quer. Aracaju ou Natal? O que eu faço primeiro? Tudo bem? Lembrando que Natal já fiz para João Pessoa. Então, se você vai para Natal, até João Pessoa o caminho é padrão. Viaduto de entrada para Santa Rita, ou João Pessoa em Santa Rita, em trocamento da 230 com a 101, você desce para Natal. Talvez essa rota já te atenda. Mas se você quiser detalhar, deixa nos comentários que a gente detalha de ponta a ponta. Tudo bem? Essas aqui são as distâncias totais, pessoal. de Brasília até o destino final. Partindo de Brasília até Salvador 1.600. Lembrando que isso aqui é indo por Barra, Chitique. E a rota mais longa que nós temos é Natal 2.550. Tudo bem? Ah, Edilio, mas eu não vou para nenhum dessas capitais. Eu vou para o interior. Beleza. Você vai para Salgueiro, Serra Talhada, interior do Ceará, Pato, Souza, interiorzão da Paraíba, Cajazeiras ali, ou até para a região de Campina Grande, interior do Rio Grande do Norte. Você vai para onde? Consigo te atender com essa rota aqui também. Não, Edilio, não vou para esses locais. Eu vou para o litoral, mas não é para a capital. Então, beleza. Escolha uma dessas cidades ou indique a cidade que você vai. Porque esses aqui são só alguns exemplos. É só para você sentir como essa rota, nesse primeiro dia de viagem, Brasília, Morro do Chapéu, vai te levar a quase todos os destinos do Nordeste. Tudo bem? E aí, o segundo dia, o segundo dia são esses vídeos que eu tenho postado aqui. Que é igual esse de hoje, partindo de Morro do Chapéu que nós acabamos de construir. Mas, é claro, se você vai pegar a estrada e tem ainda alguma dúvida, me manda um e-mail aqui. Nesse e-mail aqui, eu sou meio cego, pessoal, então gosto de fonte grande. Então, olha lá, edilio.andrade arroba gmail ou instagram arroba edilio.andrade que eu te encaminho a essa tabela do jeito que está aqui. Olha, Brasília, Recife. que é a tabela específica do vídeo de hoje. Tudo detalhado. Mesmo sem telefone, sem GPS, você consegue se orientar em tempo real. Porque você saindo de Brasília, pegou a BR-020. Enquanto você já sabe, olha, na BR-020, eu vou até o Posto Rosário. Do Posto Rosário, eu vou rodar mais um pouquinho pela 020, e quando eu chegar na entrada para a Correntina, eu deixo a 020, pego a BR-349. Ah, é, mas é que distância? Olha, onde que eu saí? Saí do Posto Rosário, boto no meu GPS Correntina, pronto, ele vai te levar direto. São quantos quilômetros? 200. Eita, Edilio, em Correntina, que estrutura tem lá? Cara, chegando lá, você tem estrutura para abastecer, para dormir e para comer. Olha como é mastigado. Beleza. Cheguei em Correntina, qual a próxima cidade, Edilio? Eu não conheço, nunca rodei para cá. É Santa Maria da Vitória. A gente pode olhar no vídeo 1, que você vai ver isso aí. Santa Maria da Vitória. Por qual rodovia? Ora, continuando na 349. E a distância, Edilio? 50 quilômetros, pertinho. Beleza, eu esqueci, não abasteci em Santa Maria da Vitória, estou em Correntina, não abasteci, não comi, estou com fome. O que eu faço? Ora, em Santa Maria da Vitória, você tem estrutura para comer, para abastecer, para dormir. Então, em tempo real, você está localizado. E além disso, você tem outras dicas. Por exemplo, olha o que eu falo aqui. Posto já vi, lancha, você vai pegar uma puxada longa, sem estrutura. Chegou em Barra, você não entra na cidade. Esses detalhes aqui, todos estão no vídeo 1, pessoal. Por que não precisa entrar na cidade? Aqui, como é que faz para pegar o anel viário em Chique Chique? Todas essas dicas estão no vídeo 1. O vídeo dessa capa aqui, você pode procurar lá, que você vai encontrar todas essas informações. formação em relação ao pedágio, por que precisa andar com um pouco de dinheiro em espécie. Formação aqui, possíveis buracos. Então, você chegou, saiu de Jacobina, você já sabe, olha, de Jacobina até Capim Grosso, são 60 quilômetros. Eu posso encontrar buraco, posso encontrar alguns buracos. Então, você já vai sabendo. Chegando mais para dentro aqui, tem indicações de combustível. É caro, caro. Esse trecho aqui que eu falo, é o trecho que eu comentei lá do trevo do Ibó, de Cabrobó até Salgueiro, pessoal, passando pelo trevo do Ibó, você vai tomar o seguinte cuidado. Não evitar rodar à noite. Depois de 8 horas da noite, 9 horas, não recomendo. E antes de 4 da manhã, não recomendo. A partir das 4, 4 e meia, você pode andar tranquilo, não tem problema. O B.O. lá é para carro de carga e quase 100% das vezes à noite. Tudo bem? Então, essa tabela aqui, tudo mastigado, te entrego, te envio por e-mail, você me encaminha o e-mail. Além disso aqui, eu envio outras informações. Deixa eu ver se eu tenho um e-mail aqui já enviado, pessoal. Aliás, eu tenho um e-mail aqui já enviado. Vou mostrar para vocês aqui o que que... o que que eu envio geralmente, né? Olha só, por exemplo, essa rota aqui é para João Pessoa. Olha o que que eu indico geralmente, ó. Primeiro dia, você vai rodar de Brasília, Morro do Chapéu. Isso aqui é o link para o mapa. Você vai olhar no mapa, como é que faz. Está aqui a distância. Segundo dia, você vai rodar Morro do Chapéu para João Pessoa. Está aqui a distância. Isso aqui é as dicas do mapa. Outras dicas. Pontos recomendados para... Alguns pontos recomendados para abastecimento, né? Está tudo aqui. E algumas observações. Olha a observação aqui sobre possíveis buracos lá em Jacobina, Capim Grosso. E aqui, ó. Está tendo obras na travessia de Campina Grande, pessoal. Então, já deixa a observação. E então, assim, você ainda deixa o meu zap aqui, ó. Disponível para a pessoa me chamar. Então, você sai com essas informações. Mais uma tabela dessa aqui. Olha, você só se perde se não seguir as minhas dicas. Se você seguir por onde eu recomendo, dificilmente você vai ter problema. Tudo bem? Então, pessoal. O vídeo de hoje era praticamente para falar sobre essa rota Brasília-Recife parte 2. Porque a parte 1 já está lá no canal. Já está lá no canal. É esse vídeo aqui, ó. Aliás, eu tinha deixado ele aberto aqui. É esse vídeo aqui, ó. Eu vou deixar o link dele fixado aqui logo acima na descrição, viu? Vai estar como parte 1. Está nesse esquema aqui. Deixa eu ver se dá para ver aqui. Aqui, ó. Eu deixo desse jeito aqui, ó. Vai estar descrito dessa forma. Tudo bem? Então, eu vou finalizar o vídeo por aqui. Já se estendeu demais. Estou postando agora. E aí, podem navegar e tomam dúvida. Comenta aqui no vídeo ou me manda um e-mail que a gente vai conversando. E se você vai viajar, pessoal, não se preocupe. Me manda um e-mail. Fala um pouco da sua viagem. Que a gente pensa junto no melhor trajeto para você fazer uma viagem tranquila com sua família. E aproveitar da melhor maneira esses momentos maravilhosos que é pegar a estrada. Tudo bem? Então, é isso, pessoal. Esse é o canal Adilio Andrade. Se esse vídeo foi útil para você, se inscreva, compartilha, deixa seu joinha e vamos seguindo juntos. Ok? Um abraço, pessoal. Muito obrigado pela companhia.